É agora Brasil Será que eu devo fazer aquele teaser de game em Brasil? Não, né? Não sei se eu for Brasil Pode dar muito bom De nada, meu Deus, o Seraphine Meu Deus, o time jogando League of Legends Mano, eu cogitei O par, o bind Mas aí eu já percebi que eu tomei a decisão correta Ainda bem que eu não tenho Tava ferrado na mão desses caras aí, véi Gente, fazer Blue e sapo de Morgana ao mesmo tempo é tão relaxante Cara, eu descobri um método pra fazer a galinha e o Red ao mesmo tempo, olha só que legal Você meio que não reseta as galinhas pequenas Você mata elas primeiro e depois vem pro Red Olha isso, olha o... Mano, o clear da Morgana tá ridículo, véi Olha isso, cara Eu tô climando de algo muito rápido, pô Papo, essa técnica é de fazer a galinha e o Red ao mesmo tempo muito boa, véi Eu achava que era ruim, porque meio que não mudava nada, né? Porque a galinha pequena resaltava Mas tem como você fazer sem resaltar pequena E aí eu chego tipo nível 5 já aqui praticamente O cara cansa ser Loki, véi Apenas Muito bom Jogar de Morgana é muito bom, véi Eu chego sim Mano, como que um cara ia esperar Que eu ia chegar tipo nível 5 pra agancar ele No Aronga De Red Morgana é suporte pra esgotar? Pô, não sei, mano Mas eu jogo de Morgana Jungle Não faço nenhum item de mana E pego faixa de fluxo de mana Só que qual que é o ponto? É... Na real eu tô de gênio aqui, né? Mas é porque na Jungle O item, o Smite no caso, né? Ele entrega sustain De mana Pra quem tem o item na Jungle Então meio que eu não preciso de item de mana Porque meu item já meio que me dá isso Agora Jogando de Morgana suporte, mid Eu Eu sinto uma falta de mana imensa, véi Sério Minha mana acaba toda hora Então eu faria uma Gotham, um Lulis, algo assim Ai, meu Smite vazou na hora, véi Quem é o Lulis? Opa, tem uma galera aqui na real, né? Corri Ó, véi Semelha quase limpa ali, tá? Matou um Ah, um por um Não foi ruim Oh, linda Boa Eita Morreu Nossa, a Semelha jogou tão... Serafine Matou Nossa, o time jogou muito bem agora Muito Na cidade MR, eu dream pro outro time Verdade Magic Cheat Muito obrigado pelo seu sub, meu querido Tamo junto Um mês Muito obrigado pelo seu apoio, mano Tamo junto É... Sim, mano A gente tem Serafine Morgana Kennen Cara, Magic Tem na cidade lá Eles Tem uma vantagem muito grande Bom, queria ir dragão, gente Tem certeza? Hum Vambora Essa força pra T-Fight é boa Por mais que Serafine Não tenha ult Eu escolhi as minhas correntes Hum Bom Aralto com o Drake O problema é que ele vai querer usar o... O Aralto pra fazer alguma coisa, né, velho Vai levar ao top Tá Não mata porque é roubado o boneco, né Ele não tem blue, então Ok Pera aqui, meu filho É eu, hein Ok Não acho que tem como buscar ali não Muito longe Nossa, o Sai Mano Tão passando por aqui Opa, tudo bom Sai, ó É É É Se bem que esse game aqui é o meu stomp, na real, né Gostei que a Momo tava jogando bem, mas ele tava um 4, agora que eu vi 0-4, na real Hum Quase ganhou, hein, lol Eita, rapaz Galera aqui Eita, eu morri Nossa, caraca Que isso, não esperava, não Tô humilhado aqui Nossa, eles só me deram muito dano, velho A Momo e a Gwen Nossa, eu achei que a Gwen tava mó fraca Humilhado que fui Nossa Humilhado fui eu Não botei a pé nesse neném, não Bom Foi, foi, foi bom Vai, foi bom É legal, deve ser legal Que não era todos os seis, né Ai, eu errei isso, velho Vai apagar a nível Não Ah, eu não consegui pegar a fruta Se eu pegar a fruta aqui e flash pra cima, acho que essa é, viu Só que a Gwen morre aqui também, né Ele precisa dar recall aí Vai dar recall o que, né Ah, é do tempo Demais pra torre, tá ali, gente Pô Não deu ouro pra ninguém Cara, meu maior spike aqui vai ser quando eu fechar a Liandre aqui Pau E eu tenho o Ione no próximo clear, né Eu tenho o Liandre Bem que vai ter arauto aqui Eu não vou poder dar recall pra comprar mesmo Nossa, aqui é teamwork, tá E o teamwork veio forte Nossa, mas aqui eu confiei muito que ele ia acertar o grab e já deu o bind em cima Nossa, genial, tá Perfeito Nunca critiquei esse pike aqui Eu só duvidei dele, na verdade Vai, ó Não, esse é muito bom E o saio Cara, a gente pode guivar esse arauto aí e jogar no stack de drake, mano Se eles forem pro arauto, deixa eles irem, a gente pega dois drakes já Eu sou uma Morgana de Liandre, eu derreto o drake, muito fácil Tem que o Ione não tá ali, né Deve ter vindo pro dragão também Eu sou uma Morgana de Liandre Ele é o ult dele Eu sou o Kenny Jogou muito Corria Mas tá bom esse aqui, hein Deu Eu sinto que eu joguei um pouco mal nessa fight aqui, velho Eu não acertei muito os binds Eu só tava dando W assim em lugares E eles saiam e não dava dano Ok, dois drakes Nosso Já tô indo pro meu rabadão Na real, sabe o que eu vou fazer, chat? Um zonha cedo Porque lá tem muito boneco que pula em mim Ah, inclusive uma coisa que estavam comentando, mano É testar a Morgana com aquele item que aumenta o próximo escudo ou cura Porque o Black Shield na Morgana Ele escala com 60 do AP E dá 290 De shield base Talvez uma Morgana suporte Ou aquele item que eu tô mudando mais que o OP Eu escuto que vai ser altão, mano Eu posso tentar fazer uma Morgana com esse item nesse jogo aqui, né Daqui a pouco eu te vou tá maximizando Eu vou ter que botar aqui, né Caraca, qualquer bota de MR é tão chato de se jogar contra, velho Pegar a goia melhor Ai Onde é que eu balenciado? Ah, morreu Ele só não dá, eu acho que ele serve vivo Ele nem morreu pra inventar 100, mano Alguém atéca pra ela, coitada Ai, quase Ela matou ainda, velho Deu Gwen é definitivamente um dos bonecos do League of Legends De verdade Ô, totô lá Alguém tem que defender aqui, mano O ruim é que o escudo é só de dano mágico É, nesse game aqui é ruim Porque lá, não, se bem que tem a Momo e Gwen, né Só que a Gwen e a Momo dão 3 damage, né Mas quanto uma competida no mágico Imagina aí Você dá um escudo de mil Mágico Parece bom, mano E aí vai ser igual a um escudo físico Vai tankar o dano que você deu Acabou A dor também é uma dádiva Ótimo A dor também é uma dádiva A dor também é uma dádiva Ai que susto Ah, porque eu tô aqui também né Eu peço pra morrer também né Contrair vai ajudar muito? Talvez Eles apareceram no mapa? Ah, eu sei, foi troll meu, abafa Entretanto, fechei Rabadon O negócio é que eles podem entrar no bar, não podem não? Ai que você mata isso aí, meu anjo Nossa, a Seraphine e o Prêmio ainda estão lutando Mataram, boa Bombaram gente O Ione não vai roubar de mim, eu sou uma Morgana, tudo bem Eu sou o Amarok também né Impossível ele roubar desse aqui Mas a gente pode perder só a luta assim né Vamos pro dragão, vamos pro dragão Pegar esse terceiro dragão na swing condition Corre lá gente, corre Não fizeram ainda, tudo bem Aqui acabou tá? Ah, não consegui dar ult zonas Dane-se, roubei o Drake Bom, tamo com três Drake gente, agora eles provavelmente vão pegar o Baron Porque a gente morreu Se a Samira ficar viva pra defender esse Baron A Samira vai matar todo mundo Oi Samira Matou a mulher Mata esse cara aí também Ou ela só mata todo mundo e acabou o jogo né Aí lutou Eita como samba E a Samira faz tudo né Essa Samira é boa Mano, vou fazer isso aqui apenas pelo experimento, tá? Encantamento de proteção E daí eu vou dar um shield na Samira com esse item Eu estou dando de shield 450 Se eu ligar esse item e dar o shield na Samira Vai ser tipo assim, mil Eu coloquei o shield mais uma vez E dá 520 Vamos fazer o teste Porque a Samira é minha carry né Mas se eu ligo esse item no shield down nela É jogo pra mim Vou ligo o shield down Ah Vixi Milhados, tá? Não dá pra dar de gemir aqui não, talvez? Eita Terafine Ganhamos né Vamos jogo Eita Não saiu muito lento velho A capela vai 2 hits Bom Bom jogo Tá bom E reparei o shield Ah, foi um shield bom Mas eu acho que só vale nela sub Porque esse encantamento reseta com kill né Talvez esse encantamento com Sem reseta com kill Não seja uma ideia tão boa assim Mas tá bom Eu dei Nossa, o dano da Samira Meu pai amado Ah, ela deu um dano né E eu corei 11 Nossa, eu corei 11 mil Misericórdia E 30 mil de 60 mil 30 mil né Tá bom Bom jogo Tchau, tchau E aí Tchau Tchau Tchau